E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Obrigado aí por vocês estarem assistindo por dentro da garagem. Eu não tenho feito muito vídeo de moto, andando de moto, porque assim não houve a oportunidade. Hoje está tendo, hoje é domingo. Estou com Charleston e Júnior aqui atrás. A gente está indo lá no Road Alana, está tendo o Track Day. Então bora lá, acompanha a gente aí. Não vou filmar tudo, porque o caminho é quase uma hora. Não vou filmar tudo. Vamos lá. 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 Agora está gravando. Olha aí, Juninho. Olha para esse capacete ficou da porra, velho. Puta que pariu, velho. Vira assim. Vira para lá. Para aí, velho. Vira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou parar no posto aqui Vou dar uma paradinha no posto pra tomar um Gatorade, um negócio aqui porque foi quase uma hora de viagem Então fica cansativo né Pera aí Pode ser, por mim eu ia direto, eu tô cheio Eu também E aí, vai querer tomar alguma coisa aí? Não, então bora direto velho, pra não ficar tarde né Bora A gente ainda vai lá naquele show de Jeep, vai de novo lá E aí vamos Pronto, fechou Simbora pra lá Tchau Tchau Corvetona aí ó Aerofólio grande da porra Então bora lá Júnior da H2 E Charleston com sua GXS1000 E eu que vos falo né Com a Cheryl Hehehe Ai ai É Não dá pra filmar pô Tá até dados Mas quando chegar aqui a A câmera não Eu não vou ter mais bateria pra filmar Ela tá entendendo? Eu sei que eu já tenho muitos vídeos Eu sei que eu já tenho muitos vídeos Eu sei que eu já tenho muitos vídeos Mostrando Rodealana Mas eu amo isso Pra quem gosta é É demais Não é corrida hoje, hoje é só Track Day Ainda mais que são 11 horas da manhã A pista é bem do interiorzinho chamado Crescenton Esse lugar aqui se chama Crescenton Olha que foto Era pra tirar pra foto aí Pula Olha que foto Foi 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 Música Música Eu estou concentrado em fazer os vídeos por dentro da garagem Mas eu tenho alguns vídeos para as férias, tenho um vídeo das férias para postar, tenho alguns Mas já já entra aí Desculpa eu não estar fazendo muitos vídeos aí Mas é porque eu estou me concentrando no trabalho e em outras coisas, entendeu? Música 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 do lado da pista BPS Rodas, né? Quem conhece essa marca aí sabe que a roda é boa Podia ter entrado aí, mas A gente pede pra entrar aqui A gente pede pra entrar aí Tchau, tchau. 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 É isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.